Fala criptotraders, boa tarde, já aperta esse like, esse like ajuda muito o canal, também se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E dando uma olhada no Bitcoin aqui, no vídeo de ontem falamos desse padrão que é o Inside Bars, onde uma barra fica dentro do corpo da barra anterior. Então cada barra nova fica dentro do corpo da barra anterior e isso acontece porque quando você olha nos tempos gráficos menores, por exemplo, a gente está no diário agora, vou olhar no tempo gráfico de 6 horas e a gente está formando esse padrão de equilíbrio. Então forma um fundo, aí forma um topo descendente, forma um fundo ascendente e estávamos esperando esse topo descendente contra 970. E acabamos entrando em uma posição de short na casa dos 8900 e alto, aguardando que esse padrão de equilíbrio continuasse, mas tomamos um stop. A gente pediu até no grupo lá, avisei o pessoal, olha, quem entrou no short, vamos ajustar o stop loss para 8900 e 90, que seria o topo do candle anterior. E isso resultou em um stop de 0,3%, risco de retorno extremamente alto, um risco de 0,3% com um possível retorno de pelo menos 4%, são operações no qual a gente quer entrar. E com esse rompimento agora a gente vai buscar um topo descendente no gráfico diário contra 10 mil. A gente tem 10 mil que é a resistência e agora não temos nenhuma resistência no caminho e vamos buscar algum ponto para formar esse topo descendente. E para ter a confirmação desse topo descendente, a gente tem que olhar o gráfico de 4 horas, quando o gráfico de 4 horas formar um pivô de baixa, que é formar um topo descendente e romper para baixo, a gente dá um zoom e olha no diário que estaremos formando o nosso topo descendente. E a força compradora quer empurrar esse preço o máximo para cima possível, porque quanto mais para cima esse preço for, o maior distanciamento que a gente tiver do fundo, aumenta a probabilidade de um possível fundo ascendente para ter continuação. E caso a gente inverta a tendência no gráfico diário para baixo, a gente confirma no gráfico semanal que a correção está a caminho. Então é isso, não tem muito o que fazer no Bitcoin, além de esperar para ver onde vai formar esse topo no gráfico diário. E a Ethereum contra Bitcoin, a gente está tentando segurar 0.0209 e segurando isso a gente tem que romper o topo do movimento para manter no padrão de equilíbrio no gráfico semanal. Mantendo esse padrão de equilíbrio, o preço começa a se estreitar. Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. E aí a gente procura um topo descendente contra 0.026. E esse padrão deve se estreitar por mais um tempo. Link, pediram link contra Bitcoin, para fazer uma análise do link contra Bitcoin. É a mesma coisa do Ethereum. A gente está nesse padrão de equilíbrio, topo fundo ascendente, topo descendente. E agora estamos tentando segurar essa base em 0.00036 como fundo ascendente no gráfico semanal. E para isso se confirmar, a gente tem que olhar no gráfico diário e formar um fundo ascendente no gráfico diário. Formar um fundo ascendente e romper o topo. Fazer o que a gente chama de pivô de alta. Formando esse topo, a gente dá um zoom para fora no gráfico semanal. E aí confirma que esse foi o fundo ascendente. E aí a gente começa a buscar um topo descendente contra o topo anterior. Ok galera, então esses pares de Bitcoin, eles vão ficar, na minha opinião, vão ficar lateralizando enquanto a dominância do Bitcoin segue subindo. Quando a dominância do Bitcoin começar a cair, quando ela começar a inverter para baixo, formar um topo descendente e inverter para baixo, as paridades do Bitcoin vão começar a romper para cima. Litecoin contra Bitcoin ainda muito fraco, perdendo o fundo aqui. criado, então tendência de baixa, aqui a gente viu uma bandeira de baixa, o preço caiu, lateralizou para cima, uma bandeira de baixa, estamos tendo continuação, rompemos já o fundo e não temos mais suportes. O único suporte que a gente tem é se olharmos aquela nossa cunha de baixa, que estaríamos chegando por agora. E é onde eu falei que eu começaria a me interessar mais por Litecoin. Então, chegando aqui, a Litecoin deve ter algum tipo de suporte, mas sempre podemos fazer aquela sombra lá embaixo e voltar. Então tem que segurar essa cunha, se não segurar esse padrão aqui dessa cunha no gráfico mensal, se o mensal fechar abaixo disso, próximo suporte de Litecoin, muito lá embaixo, e Litecoin deve sofrer muito contra as outras moedas. Então é isso galera, acompanhando o Bitcoin, na hora que o Bitcoin inverter no gráfico de 4 horas, formar um topo descendente e romper o fundo, a gente confirma o nosso topo descendente no diário contra 10 mil. É isso, até o próximo vídeo, dólar subindo, Bitcoin no Brasil subindo bastante devido ao dólar, e até a próxima galera, vídeo curto, abraços!